O planeta possui pouco mais de 8 bilhões de habitantes. Segundo alguns, estamos à beira de um colapso. E não é de hoje que se fala em controle de natalidade. Desta vez, o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves do PROS, foi quem promoveu a ideia. Em uma cerimônia de inauguração de uma estrada na cidade, ele comentou sobre a abertura de creches. Abre aspas. O que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara. É no máximo dois. Fecha aspas. Gostaria de saber se a esposa e as filhas do mesmo serão as primeiras da fila para a castração. Podemos abrir o leque e tratar de vários assuntos dentro dessa pauta, mas tratarei de dois. O controle de natalidade é oriundo de um discurso ecologicamente correto. As pedras da Geórgia que o digam, como o primeiro mandamento, já mostravam. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Para preservar a natureza, acaba-se com o ser humano. Já não é mais como diz a Bíblia. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Gênesis 1, 28. E sim a natureza que domina. Não estou aqui fazendo um discurso de destruição da terra, pois o próprio Deus julgará a estes. Leia Apocalipse 11, 18. Mas é fato que o ser humano é quem deve dominar. Um outro ponto dentro deste tema é a sexualização desenfriada. Uma música parece que só faz sucesso hoje em dia se apresentar este tipo de apelação. Vamos aos exemplos. Observem a letra de cola de Lana Del Rey Ou as letras da tal MC Pipoquinha. Meu Deus. Ou ainda Super Freak Girl. Todas elas têm algo em comum. A banalização do sexo. O que todas as feministas chamam de libertador fez com que as mulheres fossem aprisionadas. Se quiserem ter sucesso e progredir, é obrigatório mostrar as partes íntimas. E isso influencia e muito as mentes vazias que consomem qualquer porcaria na internet, que colocam em prática as letras desses barulhos, porque isso não é música. Qual o resultado disso? Meninas com dois, três, quatro filhos de pais diferentes que os deixam com a avó para ir ao baile funk, que dizem que homem nenhum presta e que culpam o governo por suas mazelas. Voltou na fala abjeta do prefeito. Mulher alguma tem que ser castrada. O que deve acontecer é uma reeducação. E a melhor forma de não ter filhos é não faça sexo. Método 100% eficaz. Será que a prefeitura poderia trabalhar nisso? Incentivar as meninas a ter relações só após o casamento? Não! Isso é um discurso machista, misógino. Não faremos isso. Então, senhor prefeito, construa mais creches e não reclame. E coloque sua querida esposinha como a primeira na fila da castração.